Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos no início do tempo do Advento e o Senhor nos convida a meditar hoje sobre a cura de dois homens cegos. A cegueira é física. Estes homens vão atrás de Jesus gritando, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. Como eles vão até Jesus? Não sabemos exatamente. Talvez alguém os levasse, mas este detalhe não é tão importante quanto o fato de que Jesus entra em uma casa e eles entram atrás de Jesus porque eles realmente querem e acreditam que Jesus pode lhes curar. Mas vejam a pergunta que Jesus lhes faz. Vocês realmente acreditam que eu posso fazer isso? E com toda confiança eles dizem, sim, Senhor. E Jesus lhes diz que aconteça segundo a vossa fé. E os homens realmente foram curados. Estes homens que não enxergavam com os olhos físicos, enxergavam muito bem com os olhos da fé. Sabiam que só Jesus poderia lhes curar? Vão até Jesus confiantes. Queridos irmãos, podemos refletir sobre a busca do Senhor. Podemos refletir sobre a confiança que colocamos no Senhor. Mas de maneira muito especial, gostaria de refletir neste início de Advento sobre essa luz que nós devemos ter dentro de nós. Quando Jesus está presente em nossa realidade, ela se torna luminosa. Querido irmão, o Advento é o tempo da luz, da espera da luz que vem do céu, que vem habitar no meio de nós. Porém, lembremos sempre do prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, quando ele vai dizer A luz veio ao mundo, mas os homens, maus, preferiram as trevas, porque queriam esconder os seus próprios pecados, queriam se esconder na sua própria escuridão. Que não seja assim conosco. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, viva na luz. Que não haja escuridão no teu coração, que não haja espaço para as trevas. Que o Senhor, neste tempo de Advento, permita que o seu coração se torne brilhante, a ponto de fazer que todos possam se alegrar com esta luz que você traz dentro de você. Não é tua luz, é Jesus que, habitando no teu coração, se transforma em luz, para iluminar todos aqueles que estão nas trevas. Queridos irmãos, quando o coração está limpo, quando o coração é luminoso, tudo se torna luminoso. Quando um coração é escuro, quando os olhos são maus, quando o coração é impuro, tudo se torna mal, impuro, sujo, escuro. Será que a escuridão que você vê não está dentro de você? Por isso que, neste tempo, você possa se preparar para a chegada de Jesus, deixando teu coração aberto para que Jesus possa purificar, transformar, iluminar. Queremos contemplar a luz do Senhor presente em nossos corações, em nossa vida, em nossa existência, em nosso mundo. O Senhor esteja convosco. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.